Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui a gente vai fazer uma coisa muito legal meus queridos Simplesmente o Patrick Estrela vai invadir o mundo do meu Tom e amigos E eu não gosto nem um pouco disso, não é? Então já peço pra vocês deixarem o like de vocês aqui no começo do vídeo Se inscreverem e ativarem o sininho E comenta aqui embaixo o Estrela pra você ganhar um super coração no seu comentário E agora bora pro vídeo E beleza pessoal, estamos aqui no meu Tom pra gente ver se o Patrick Estrela.exe malvado vai aparecer aqui ou não, não é? Então beleza, o pessoal aqui tá querendo dormir todos eles, ai 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 Logo uma hora dessas os nossos queridos amigos vão querer tirar uma sonequinha No caso o Hank, o Tom e o Ginger, não é? E a Angela, em qual lugar a Angela tá? A Angela tá aqui também Então a Angela pode descansar aí um tempinho enquanto a Rebeca usa o banheiro Mas deixa eu explicar um pouquinho pra vocês Eu tava navegando quando apareceu uma versão um pouquinho diferente do meu Tom No lugar do Tom tinha o Patrick com a cara malvada, pessoal Vocês não ouviram errado Tinha o Patrick com a cara malvada Pessoal, só foi eu falar o Patrick com a cara malvada apareceu aqui no centro da tela Caramba, 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 isso só pode ser mentira Eu não tô acreditando O Patrick Estrela malvado acabou de aparecer aqui de uma hora pra outra, não é? Ok, beleza Agora eu acho que a Rebeca tá quase terminando de usar aqui o banheiro, né? Eu acho que ela vai ficar bem topzera E o nosso querido Ben também está aqui Só que ele tá querendo usar o banheiro também Então, Ben pode usar aqui o banheiro Vamos levar a Rebeca pra ver aqui as coisas, não é? Pronto Aqui é sobre a nossa querida passe de batalha, né? O passe da amizade do meu Tom e amigos Pronto, deixa eu concluir aqui vários Eu tava pensando que eu queria concluir até o final Pra ver o que eu iria ganhar Pessoal, vocês viram? Simplesmente a bola de futebol do meu Tom e amigos aqui Que vocês viram que tava normal Ficou pegando fogo Meu Deus do céu Isso tem a cara do Patrick Estrela malvado Não gosto Não gosto nem um pouco disso, pessoal Eu não gosto mesmo Mas, olha Agora a gente voltou aqui e ganhamos uma bolinha aqui Pra todo mundo conseguir brincar E eu acho que agora a Rebeca vai querer dormir Porque tá chovendo E todos os amigos dela estão dormindo também Mas, na verdade, ela quer cozinhar E fazer aqui um super suco De kiwi com tomate, não é? Vamos ver o que vai acontecer Quando a Rebeca tomar Não aconteceu nada, pessoal Não é dica de nada Pessoal, de novo Vocês viram? Aqui no canto Bem aqui no canto O Patrick Estrela malvado Apareceu mais uma vez aqui Caramba, hein, pessoal? Ele tá aqui meio que olhando tudo que tá acontecendo Isso só pode ser mentira Eu não tô acreditando mais nisso O Ben acabou de fazer isso aqui E agora ele tá afim de colar aqui Algumas figurinhas bem maneiras, não é? Então vamos virar aqui Vamos ver o que a gente vai ganhar Ganhamos muitas figurinhas iradas Que a gente vai ver aqui O que acontece com elas Beleza? Concluímos aqui a parte do Hank Que tem o Hank caindo A piscina da Rebeca E também O Hank aqui, pessoal Eu confundi o Hank com o Ginger Acontece, né? A gente vai ganhar a textura Incrível da piscina Da Rebeca Caramba Eu adorei Ficou muito maneira E conseguimos aqui Deixa eu comprar essa figurinha Vamos comprar essa também Não, essa aqui a gente não consegue comprar Porém a gente consegue abrir Mais pacotes de figurinhas Vamos ver aqui O que foi que a gente ganhou Vamos abrir todas Pra gente colar já todas as figurinhas Vamos abrir aqui Da hora Acho que a gente consegue completar Muito fácil esse álbum, hein? Pronto Vamos ver aqui nessa parte É o negócio do binóculo de cientistas Vamos colar aqui também E agora aqui E agora a parte daqui Top E aqui em cima Beleza, pessoal Quase conseguimos concluir Pessoal E no meio de novo Apareceu o Patrick Estrela Caramba A gente tá vendo muitas coisas esquisitas hoje Não é? Ai, ai, ai Não gosto nem de pensar Então tá Vamos abrir aqui mais figurinhas Que eu quero completar tudo hoje Ganhamos mais uma figurinha perfeita A da Ângela Vamos ver aqui Mais outras figurinhas Bem legais, né? Vamos abrir aqui a próxima Vamos ver aqui Não veio Só veio uma repetidazinha A gente conseguiu aqui mais coisas Essa daqui é dourada O que será que vai vir? Olha, conseguimos duas repetidas Significa que a gente consegue Comprar mais figurinhas diferentes Não é? Eita, mais repetidas de novo, hein? Com o passar do tempo Fica muito fácil vir figurinha repetida Não é? Ok Vamos colar aqui Essa do Tomzinho Completamos essa página Ganhamos um novo binóculo Muito maneiro Um microscópio bem legal Top Agora vamos colar aqui A do Ursinho Beleza? E essa parte Aê, pessoal Concluímos mais uma E ganhamos aqui Um urso de pelúcia Muito legal Agora vamos colar Essa daqui Essa daqui também Provavelmente Essa não é? Mas eu quero voltar um pouco pra trás Eita Aqui tem muitas outras coisas Que a gente ainda nem completou E nem sabe quando vai completar Não é? Opa E quase a gente completou A figurinha misteriosa Que a gente ainda não tem Não é? Top, pessoal Conseguimos achar aqui Bastante coisas Porém, eu quero encontrar Aquela outra parte Que só falta uma figurinha Pra gente completar tudo Não essa Eu acho que é do outro álbum Que é esse daqui Não é? Vamos ver se é esse Não é essa parte Também não é essa Nem essa Nem essa também Eu acho que deve ser O outro álbum, né? O álbum do coração Vamos ver Essa daqui mesmo 4 mil Eu não tenho nunca 4 mil Pra completar isso, pessoal Mas aqui a gente consegue Vamos ver se a gente consegue Comprar essa Conseguimos E aqui ainda falta Mas ok Conseguimos pegar Bastante figurinhas E avistamos Muitas vezes O Patrick Malvado, não é? Enquanto o pessoal Dorme aqui A gente vai pegando Aqui mais coisas Muito obrigado Henk por isso Acho que agora Ele vai querer dormir Todo mundo quer dormir Não é? Só falta a Rebeca Querer dormir agora Vamos ver se a Rebeca Vai querer dormir Abre aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver E ela tá querendo Tomar um banho Não é top, Rebeca Pode tomar aqui Um pouco de banho Que aqui eu tava querendo Meio que pegar Aqui as coisas da horta Mas enquanto a Rebeca Não gostei Não gostei mesmo Desse jeito Pessoal Só foi eu falar Ai, eu não quero ver mais isso Ai, ai, ai A gente tem que fazer alguma coisa Pra trollar esse Patrick Estrela Em um próximo vídeo Não é? E pessoal Esse daqui foi o vídeo Se vocês gostaram Já sabe Deixa muito like Aqui embaixo Se inscreva Ativa o sininho Pra não perder mais nada E pessoal Foi isso Um abração Do seu amigão Leon O Leon Tchau 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 Tchau